Fala seus moregramados, Simaia dizia muito sabiamente que só no Brasil p*** goza, traficante é viciado e pobre é de direita. Isso é um resumo bravateiro e grosseiro, mas é verdade que não se aplica apenas ao Brasil, infelizmente. Mas por aqui especificamente se expande para outras áreas. O fato de sermos uma nação em que o trabalhador mais f*** e mal pago tende a ser contrário aos sindicatos é fruto dessa falta de consciência do nosso lugar no mundo e no mercado de trabalho. A demonização dessas organizações foi arquitetada há décadas a fio pela burguesia, empresariado, mídia e a classe política dominante, principalmente em redutos nos quais ninguém teria coragem de enfrentar os patrões como cidades longe demais das capitais, afinal ninguém quer tomar um tiro de um jagunço. Quando hoje conhecemos algum sujeito que dirige um Ômega 1998 com um toca-cd Kenwood e que defende com unhas e dentes o direito do empresário em não negociar com os sindicatos e nem oferecer direitos mínimos aos empregados, não é algo que surgiu do nada. A doutrinação aconteceu a conta gotas e contaminou a ideologia de uma ralé que acredita no pensamento mágico de que basta se esforçar 14 horas por dia no Uber que você também vai chegar naquele lugar reservado para os vencedores e esforçados. Quando, na real, sabemos que na melhor das hipóteses teremos uma lesão por esforço repetitivo e gastrite pela ingestão de risoles fritos em taxos que não passam por troca de óleo desde a Copa do Catar. Mas se por aqui o sindicalismo foi ferido de morte pela reforma trabalhista de Michel Temer ele está, neste exato momento, possibilitando uma revolta dos roteiristas e atores contra Hollywood. Inclusive com direito à adesão de Margot Robbie que prova que se no Brasil o meme da Barbie fascista se aplica muito bem principalmente nas faculdades de medicina nos Estados Unidos A Barbie é tão adepta da representatividade que já tem a sua versão sindicalista O caso é emblemático do ponto de vista político para uma época como a que vivemos Apesar de trabalhadores da indústria cinematográfica serem muito bem remunerados nos Estados Unidos eles não são donos dos meios de produção e são prejudicados sempre que possível pelas duas dúzias de estúdios e plataformas de streaming que dominam esse mercado Mas afinal, o que está em jogo nessa pausa que pode colocar até algumas produções em risco não é tão complicado de entender Caso você não atue como charreteiro ou flanelinha sabe que sua profissão será atingida pela evolução tecnológica de tempos em tempos O cinema hoje é abalado por novidades como a inteligência artificial e o streaming que, convenhamos, já não é tão novo assim Representados pelo WGA, roteiristas pararam em 2 de maio e os atores vinculados ao SAG-AFTRA aderiram à pausa em 13 de julho depois que negociações com a associação que representa empresas como Sony, Disney e Warner não aceitou suas requisições Porque sim, a Disney, que lucrou mais de 1 bilhão apenas no primeiro trimestre deste ano não pode negociar melhorias nas condições salariais de quem torna suas produções possíveis Aí a gente fala que odeia bilionário e aparece um ex-aluno de administração do Mackenzie fã do Hélio Beltrão para nos chamar de invejosos É foda, né não, Ney? As exigências do SAG passam por aumento de salário, regulamentação do uso de inteligência artificial limitação de teste de elencos pré-gravados atualização do período de contratos aumento de pensões e planos de saúde e o primordial, que é a revisão dos ganhos residuais pagamentos feitos a partir da disponibilização de uma obra em plataforma de streaming Antes se ganhava muito residual por reprise televisiva Hoje nem tanto Também já se ganhou muito com venda de DVD e hoje essa é uma renda que nem sequer existe E se você lembra daquele período em que nós pensamos que fazíamos ótimos negócios comprando espólios de locadoras que estavam à beira da falência não se esqueça que já está na hora de tomar a vacina bivalente Outro ponto crucial é a inteligência artificial Enquanto o SAG quer evitar o uso indiscriminado de qualquer imagem de ator já escaneada pelos estúdios a indústria não quer nem pedir consentimento para uso individual de imagem o que afeta o elo mais fraco dessa cadeia composto pelos figurantes Já para os roteiristas, o que mais incomoda é a mudança no tamanho e intervalo das séries além da inteligência artificial, claro Quando a TV dominava essa área eles eram contratados para escrever 24 episódios por temporada com previsão de retorno garantido no ano seguinte Hoje não Séries tem entre 8 e 12 episódios E se não viram hype nas páginas de fofocas com seguidores que usam meme da Gretchen para comentar cada episódio a Netflix cancela não está nem aí para o assinante e muito menos para a equipe Aliás, ainda acho que um dia vamos descobrir que a Netflix é apenas um grande e bem organizado esquema de pirâmide e esse dia não deve estar longe porque não é possível a produção de tanta série ruim e sem continuação numa mesma plataforma Qualquer um pode furar essa greve Claro, mas atores sindicalizados ao SAG não estão dispostos a isso Durante o premiere do filme Oppenheimer em Londres o elenco do novo longa de Christopher Nolan anunciou paralisação e se retirou do evento de gala E estamos falando aqui de gente como Cillian Murphy, Emily Blunt e Matt Damon Margot Robbie, que citamos no início do vídeo e que é protagonista de Barbie, que sai amanhã também sinalizou apoio à pausa Inclusive, esse posicionamento dela tem gerado críticas infundadas sobre a beleza da atriz que partem principalmente de um grupo de incéus idosos brasileiros que se parecem com Cláudio Castro, Ibanez Rocha, Otoni de Paula ou Tarcísio de Freitas E isso sem contar aqueles que ostentam o tradicional queixinho de Marcos Rogério Após Margot Robbie se posicionar no carpete vermelho em favor da greve Essas beldades inquestionáveis da internet brasileira começaram a subir uma foto da atriz sem maquiagem para atacá-la coordenadamente e dizer que Margot nem é tão bonita assim já está ficando velha e tem um sotaque australiano tão carregado que compromete a sua atuação Longe de mim defender que toda pessoa loira é automaticamente bonita e que feio não pode opinar sobre beleza alheia, até porque, né? Mas se você não tem glaucoma, vai discordar desse ataque a ela E se você tem memória, também Porque isso tem tudo a ver com outros tipos de ataques coordenados da extrema direita nos anos anteriores como quando Scarlett Johansson teve sua beleza criticada por Rodrigo Constantino justamente num momento em que a atriz se posicionava sobre diversidade e feminismo Em março de 2018, o colunista da Gazeta do Povo escreveu um texto dizendo que a atriz tinha cortado o cabelo e estava feia e baranga como toda feminista Essa crítica parte do mesmo cara que escreveu um texto cujo título é o seguinte Onde foram parar os machos? Tire a conclusão que quiser Mas deixando o Constantino de lado, já virou hábito esse tipo de movimentação sempre que uma musa de Hollywood decepciona nossos incelos idosos Primeiro, eles dizem que ela é feia mesmo quando o autor da crítica se parece com um dedão com barba e óculos e depois acusam as galoas de doutrinar a população por meio da maldita cultura woke É só esperar, não falha nunca O que mais irrita essa galera é que apenas artistas decadentes ou falidos compram um discursinho alucinado e ressentido deles É isso aí galera, pra quem gosta do nosso canal Nós temos o apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica caso vocês queiram e possam fazer uma contribuição para que a gente continue a produzir conteúdo e não tenha que fazer greve Além do YouTube, são presentes também no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok Nos acompanhem por lá Não deixem de conhecer nossas camisetas no site da El Cabriton e no nosso curso no ICL, Instituto Conhecimento Liberta E pra todos aqueles que têm a coragem de falar que as musas de Hollywood não são tão bonitas quanto pessoas como Rodrigo Constantino Só temos uma coisa pra te dizer Não passarão